Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Alves e hoje eu vou mostrar para vocês Granada, uma cidade espanhola que tem um passado árabe espetacular. E eu vim aqui para Granada para visitar um palácio árabe. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pode parecer estranho, mas é um palácio árabe mesmo. Até porque a cidade de Granada é bem famosa por abrigar um dos prédios mais famosos e mais espetaculares da época muçulmana aqui na Espanha, que é a Alhambra. Uau! Olha só o portão de entrada, que gigante. Dá para ver uma arquitetura bem muçulmana. Ali em cima tem a mão de Fátima. Tem uns negócios em árabe também. E bem em cima das frases em árabe tem a Virgem Maria. Putz, que irado. Já começou massa. Vamos lá, vamos lá entrar. A Alhambra, ela é um palácio, uma cidadela e uma fortaleza árabe que foi construída aqui em Granada, isso lá para o século XIII. E daí que ela é a construção mais grandiosa da época islâmica, isso aqui na Espanha. Passei no meu primeiro portão de entrada, onde tem que mostrar o ticket e daí que isso dá acesso à parte do General Leaf, que são tipo os jardins construídos aqui na época dos sultões. E tem tanta rosa, mas tanta rosa por aqui. Na época de primavera, verão, era para ter mesmo que dá para sentir o cheiro delas, de longe. Aliás vermelha, branca, show. Muito bonito. E o show também é que a gente está em cima de uma montanha, então dá para ver ali a parte da cidade de Granada. Que irado, e as montanhas ali atrás. Incrível, viu? A quantidade de flores que eles têm por aqui. Muito bonito o cheiro, é super agradável aqui. E a vista também, muito show. Olha o tanto. Rosas vermelhas, laranjas, amarelas. E eu acho que a visita é essa parte aqui, é o General Leaf. Só vale a pena se for verão, primavera, viu? Porque se for inverno, as folhas vão estar todas mortas, as flores também. Então não deve valer muito a pena, mas porra, aqui na primavera, verão, show. Uau, e olha que iradíssimo mesmo isso aqui. A arquitetura muçulmana até o talo, e ali os escritos em árabe aqui, ó. A arquitetura muçulmana até o talo, e ali os escritos em árabe aqui, ó. O que é o talo? Não, tem coisa que vocês estão. Então não tem coisa que vocês estão a fazer. Agora. E aí, o que vocês estão a fazer? É, mas não tem coisa que vocês estão a fazer. É, mas que vocês vão fazer. Pessoal, fantástico esse palácio aqui. Certamente o lugar mais irado que eu visitei até agora na Espanha. Muito, muito bonito. E olha que tá só começando, viu? Porque os jardins foram só a primeira parte da minha visita aqui ao palácio. Parece que tem coisa bem melhor ainda. Então vamos lá, vamos lá. Tá massa esse dia. Pronto, saí lá dos jardins. Vamos agora continuar o tour por Alhambra. Bora lá, olha isso, meu irmão. Que lugar fantástico, que massa. Porra, muita irada. Isso daqui já tem cara de que não é mais muçulmano não, hein? Tô chutando aqui, mas pra mim tem cara de que não é. Eu digo que eu acho que essa parada não é muçulmana porque não foi tudo aqui que foi construído pelos mouros. E só pra relembrar, a Espanha foi governada pelos mouros, que eram os árabes do norte da África por uns 800 anos. Eles construíram um palácio lá pelos séculos 11 e 12 e daí depois eles foram substituídos pelos reis cristãos espanhóis, que fizeram disso daqui o palácio deles, o palácio real. E daí que por isso, e também por não ter cara de ser algum muçulmano, eu acho que não é muçulmano. Muito, muito show. Vamos lá continuar a andança que tá muito irada, muito, muito irada. Agora entrar na rocabaça, que é a parte mais antiga do palácio, e ela era feita pra defesa aqui do palácio. Bora lá, tem uma filazinha. Ó o tamanho dessas muralhas aqui, ó. Porra, gigantesco. Certamente era mesmo pra defesa, viu? Essa parte aqui não é tão interessante não. tão bonita quanto os jardins que eu tava antes, mas pelo menos tem uma vista irada da cidade. Aí, dá pra ver quase tudo. E daí que isso foi a cabaça, que é bem menor do que, e bem menos legal do que os outros lugares que eu visitei. Então, vamos lá. Vamos pro próximo. É gigante a parada. E o último lugar que eu vou visitar na Alhambra são os Palácios Nazárias. Esse é o único também que precisa marcar horário pra poder entrar lá. E daí que quando você compra o ticket pela internet, você marca o horário. Eu marquei pra próxima hora agora. Então, vamos lá entrar nos Palácios Nazárias. Parece que é a parte mais irada daqui. Então, vamos lá. Tchau. 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 Bicho muito espetacular viu esse palácio. Era mais vindo deste palácio. Valeu mesmo. Valeu muito a pena entrar aqui. tipo, todas as salas são bem bonitas é bem incrível, principalmente essa parte aqui, né que é a parte considerada mais bonita vale muito a pena muito a pena, muito irada olha essa vista aqui, ó uau e só um pequeno spoiler, assim que eu sair daqui eu vou pra aquele lado ali, ó que tem um viewpoint muito irado pra ver o pôr do sol e essa parte aqui da Alhambra ela era utilizada como moradia e era utilizada também pra receber pessoas de outros estados tipo, outros reis, embaixadores personalidades de outros estados e daí que um cara muito famoso que veio pra cá que entrou pra história foi um tal de o almirante Cristóvão Colombo 1492 ele chegou aqui e pediu financiamento pro rei da Espanha pra poder descobrir pelo menos segundo os olhos europeus né, um lugar chamado América muito irado muito irado esses lugares super históricos porra, show bora lá e aí parece que acaba aqui vamos sair dos palácios e ir pro viewpoint pegar esse pôr do sol que ainda vai demorar um pouco mas bora lá tá lascando essa subida com esse solzão mas tá conversando vai valer a pena aqui é uma região montanhosa tem vários e vários grupinhos de montanhas então tem vários e vários lugares também pra você dar uma sacada na Alhambra e vamos rodar por alguns deles adiô tá subindo depois de uns poucos minutinhos chegamos aqui ao primeiro mirante do dia que é o mirante de São Miguel que vista é massa da Serra Nebada e bem aqui os palácios e aqui a cidade já deu esse aqui vamos agora pro próximo viewpoint que são tudo aqui pertinho né só ir rodando nas montanhas que você vai achar então bora lá e esse bairro aqui que tem uns mirantes ele é bem bonitinho viu uma coisa que eu percebi é que praticamente todas as casas são brancas e com essas casinhas brancas e essas ruazinhas de calçamento parece que você tá no interior tá lotado esse mirante aqui viu mal a galera veio pro Rio do Sol que é pra lá não é nem pra cá e depois de morrer e depois eu fiquei soltinho e é isso aí galera fim de mais um dia incrível visitando a famosa e lindíssima Granada com direito a um pôr do sol espetacular ainda vai ter muita coisa aqui sobre a Espanha Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha com aquela galera que você conhece e que está vindo para a Espanha e vamos lá desbravar essa Europa. Transcrição e Legendas Pedro Negri